Olá, vamos dar o início a essa aula sobre civilização romana, dando continuidade nossa aula sobre civilização grega, que foi um pouco mais longa. Essa nós vamos dividir em algumas partes, na três partes. Na quarta parte a gente vai fazer uma discussão, depois uma aula específica sobre questões sobre Grécia e Roma. Se você tiver alguma dúvida sobre o tema, sobre o assunto que nós estamos trabalhando, você pode mandar um e-mail, pode ser por e-mail que está aí na tela, pode se comunicar com a gente pelo Twitter ou pelo Instagram, ou pode seguir aqui pelo canal e pelo canal você poder tirar dúvidas, você também participar das perguntas, você fica à vontade e faça como você achar melhor. Seja bem-vindo então a esse canal. Falar sobre a civilização romana, algumas pontas importantes, com as questões gerais importantes que nós precisamos tratar. A primeira coisa é que ela se encontra numa região estratégica do mar Mediterrâneo e dentro da Península Itálica, na região do Lácio, banhada pelo rio Tibre. Então é uma região muito fértil, uma região montanhosa, cercada por sete colinas, que possibilitou ao povo inicial que ocupa a região, os latinos, pudessem se desenvolver. Então, esse solo fértil permitiu que os latinos conseguissem já, antes de 3000, antes da Era Comum, mil anos antes da Era Cristã, conseguissem já começar a se desenvolver ali uma comunidade fértil, que e alguns, alguns arqueólogos colocam que a ocupação é bem mais antiga. Então, embora não haja portos naturais de abundância, há um porto próximo, que depois vai ser o porto de Óstria, que vai permitir que Roma consiga se tornar uma importante potência. Basicamente, os povos que formam a sociedade romana, que formaram o povo romano, são os latinos, seus vizinhos, saminitas e etruscos, os gauleses ao norte, que serão os últimos a serem incorporados, e nos sul, os gregos, com a magna Grécia, que vai dar bastante, vão trazer também bastantes elementos culturais para os romanos. A arqueologia, como eu disse para vocês, coloca que, mais ou menos mil anos antes da nossa Era Comum, os latinos ocuparam a região, e entre as sete colinas fundaram essa comunidade. A lenda diz que, cerca do século VIII a.C., dois irmãos, abandonados pelo seu tio para serem mortos, são salvos pelos deuses, amamentados por uma loba. Roma crescem, se vingam do seu tio, e fundam essa cidade. Nessa discussão, para fundar a cidade, Romulo mata a remo e funda Roma. Então, Roma nasce de um fraticídio, o que talvez aponte depois as chamadas lutas de classe que vão acontecer, já no período republicano, que vai marcar uma parte significativa da história de Roma. Roma tem três fases que são muito importantes. O período monárquico, o inicial, o período republicano, com quase 500 anos de existência, e outros 500 anos de existência com o período do Império. Então, como civilização, são praticamente 1.500 anos de história, mas lembrem que a civilização romana continua, o legado romano continua, aquele modo de vida não existe mais, mas seus descendentes, seus legados, continuam até hoje. Nossa língua portuguesa é fatalmente uma delas. Vamos falar, então, nesse primeiro bloco aqui, um pouco da monarquia. A monarquia, o que nós sabemos é basicamente por literatura oral. Sabe-se que havia um rei que acumulava, que governava, que era o sumo pontífice, o chefe religioso, e também uma espécie de juiz, último juiz da sociedade. O senado, formado por anciãos, principalmente por essa classe majoritária aqui, que são os patrícios, que formam basicamente o senado e são a base da sociedade. São os proprietários de terra, proprietários de gado, de direitos, são os que exercem a política, e que influenciam os reis. Podem vetar os reis. O senado de Roma podia vetar os reis. No meio, os homens livres que não tinham direitos ou propriedades. Ou trabalhavam nas propriedades dos patrícios, ou eram pequenos comerciantes, pequenos artesãos, e etc. Existiam também os clientes. Os clientes é um termo interessante, porque existe uma instituição em Roma que vai permanecer após a monarquia chamada de clientelismo. E no clientelismo, esses homens livres estavam presos aos senhores patrícios, que em troca de favores econômicos e etc., políticos, eles deviam obediência aos seus senhores. Então, o clientelismo, depois, principalmente no período republicano, vai ser extremamente importante para a gente entender, para nós entendermos como é que funcionava o sistema de votos em Roma. E, claro, haviam os escravos. No período monárquico eram poucos numerosos, mas depois do período republicano se tornarão praticamente metade da população e vão instituir, mais do que na Grécia, o modo de produção escravista em Roma. Será um motivo do apogeu de Roma e também da sua queda, como nós vamos ver. Perto do final, perto do século V, século IV e século V, os romanos foram invadidos por os seus vizinhos, os povos etruscos. O povo guerreiro, pericoso, do qual os romanos muito legavam. Os romanos latinos muito legavam. E os etruscos passaram a indicar os reis de Roma. Isso causou muita pressão sobre os próprios latinos. Eles incorporam muitos elementos etruscos, até que uma revolta faz com que, liderados pelos patrícios, faz com que os etruscos sejam expulsos, depois serão subjugados. E os romanos passam a ter, principalmente a elite romana patrícia, passa a ter uma certa orgeriza ao sistema monárquico. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eles vão instituir, vão derrubar o rei, já abaixo da monarquia, normalmente a monarquia nunca mais era instituída formalmente em Roma, e institui a república. O que é que se constitui a república romana? Do lado tinha a república, coisa pública, basicamente um sistema onde os patrícios governam e dividem o poder entre si. Basicamente um sistema onde a plebe não participava, os escravos muito menos, mulheres de jeito nenhum, onde o Senado, o SPQR, o Senado e o povo de Roma, era o órgão de poder e o poder executivo. Embora formasse uma espécie de assembleia de anciãos, dois senadores anualmente presidiam essa assembleia e governavam a cidade-estado. Eram os cônsules. Um desses cônsules podia ser ditador por seis meses em caso de guerra e em geral comandavam o exército romano chamado de legiões. Você tinha também outros magistrados que exerciam a justiça, como os pretores, que faziam a contagem da população e cuidavam da moralidade, que eram os censores. Daí o termo censo e censura. Então eles tinham essa dupla função. O Zé diz que era uma espécie de prefeitos. Estúdio de prefeito com vereador, policial, bombeiro, pouco de tudo, engenheiro, fiscalizador. Eles faziam todo o cuidado da ordem da cidade. Havia também os questores que faziam a cobrança de impostos. Essa estrutura totalmente oligárquica, dominada pelos patrícios. Nenhuma outra classe social tinha acesso à república nesse sentido. Existiam também assembleias, uma assembleia centorial, onde se votavam projetos e as eleições dos cônsules, onde quem participava era representante dos soldados, que já tinham, principalmente veteranos, e também patrícios e plebeus. Como os patrícios tinham maioria, decisivamente eles terminavam escolhendo os cônsules, escolhendo os magistrados e assim por diante. Havia assembleia curial, que cuidava da questão religiosa, e assembleia de tribal, que escolhiam questores e edis. Na prática, passava pelos patrícios e passava pelos cenários. A plebe restava, servia o exército e se perdesse em sua renda, terminar escravo por dívida. Bem, a escravidão por dívida, principalmente, e a falta de participação política total, vai fazer com que já no início da república comece a haver série de revoltas. A primeira dessas revoltas foi a chamada Revolta do Monte Sagrado, que a plebe simplesmente sai inteira de Roma, abandona Roma, e diz, só voltamos quando passarmos a tiver algum tipo de participação política. O que foi que aconteceu? Aí é interessante. Os plebeus, a primeira coisa que eles conseguem, já na primeira revolta, eles conseguem construir a instituição do tribuno da plebe, que eram os tribunos da plebe, inicialmente eram dois. Eram pessoas que ocupavam a tribuna do Senado, falavam em nome da plebe e podiam vetar certas leis senatoriais. Isso terminou tendo um peso fundamental. Para evitar mais problemas, mais arbítrio, foi instituída a Lei das Doze Tábuas, primeiras leis escritas, o que evitava interpretações de leis orais que prejudicavam a maioria, principalmente a plebe. Já em 367, avançando já mais no tempo, as leis licíneas, isso depois de mais revoltas da plebe, passaram a exigir que um cônsole fosse plebeu ou eleito pela plebe. E o mais importante, nesse momento histórico, Roma começava a se expandir. Começava a conquistar territórios pelo Mediterrâneo. E a exigência de que essas terras conquistadas, parte dela, fossem para os soldados plebeus. Isso tudo era fruto de luta, mas nem sempre acontecia. Esse processo de luta vai continuar praticamente até o advento do império. Também foi permitido uma coisa importante, que é importante citar, que foi a chamada Lei Canuleia, que permitiu os casamentos entre patrícios e plebeus. Principalmente entre os plebeus que estavam enriquecendo com o comércio, com essa expansão econômica. Roma se expandia pelo mar Mediterrâneo, ao entorno, ocupando a África do Norte, ocupando a região da Grécia, da Península Ibérica, formando Colômbia, formando províncias. Os romanos chamavam de províncias. E a questão é que esses plebeus enriquecidos queriam ascensão social. E seus filhos e filhas começaram a casar com patrícios. A grande conquista, finalmente, só em 1326 a.C., quando a escravidão por dívida desapareceu. Isso apazigua a crise política de Roma. Mas não acaba. Não acaba. Falar um pouco aqui da expansão territorial. Primeiramente, pela Península Itálica, pela Península Itálica, ocupando a região aqui, da Península Itálica. E depois, indo além da Península Itálica, expansão territorial traz três coisas fundamentais à Roma. Riqueza, terra e escravos. Três coisas que, basicamente, os romanos vão precisar até o fim do seu império. Basicamente, até o fim do seu império. Por isso que o Roma continuará se expandindo até o século III d.C. Hoje, centos anos de expansões contínuas. Quando a expansão para, não demora muito, a crise começa. A segunda fase da expansão, como eu disse a vocês, começa pelo entorno, olha aqui, do mar Mediterrâneo. É quando o Roma entra em choque com Cartago. Cartago era a ex-colônia fenícia que dominava o comércio do mar Mediterrâneo. Chamadas guerras púnicas, que demoraram mais de quase 80 anos de guerra. E essa disputa pelo mar Mediterrâneo fez com que Roma, após três grandes guerras, derrotasse Cartago. Não foi fácil, né? Um general cartaginês, Aníbal, leva a guerra até Roma, praticamente. Roma quase derrotada, mas o quase para Roma não era tudo. E aí, nesse momento histórico, com a destruição de Cartago, Roma conquista o Médio Oriente, a Macedônia, a Síria, a Grécia, o Egito, também a Península Ibérica e a Gália. A Gália, onde hoje aqui, essa região aqui, onde hoje é a França. Então, o Péreo Romano estava-se consolidado. Mas Roma ainda era uma república. Roma ainda era uma república. E aí que é interessante. São as consequências dessa expansão. O mar Mediterrâneo se torna um lago romano. Eles passam a chamar de Mar e Norto, nosso mar. Essa riqueza em grandes quantidades muda o modo romano. Você passa a ter uma nova classe social. Os nobilitas que agora, casando entre si, passavam a viver de uma forma muito mais opulenta do que a tradição romana tinha até então. Pequenos proprietários de terras romanas não conseguiam competir, nem só com os grandes proprietários, agora com muitos escravos, mas não conseguiam competir com os produtos importados. Passaram a quebrar, perder sua terra, migrar para a cidade ou se tornar plebeus, sem terra, desocupados dentro de Roma. Isso vai causar uma pressão social imensa. O que fazer? O que fazer com essa plebe com fome e desocupada? E principalmente, nós temos a consolidação do modo de produção escravista. O escravo passa a ser a principal mão de obra e o principal bem de comércio. Roma inteira servia para a captura de escravo, captura de terra e o uso desse escravo em todo tipo de atividade que você imaginar. Todo tipo de atividade que você imaginar. Você tem uma nova complexificação social, a camada sanatorial dos patrícios continuou, mas você tem agora uma classe que agora pode emergir e, ao casar-se com o patrício, também se tornar do poder, que é a classe equestre, os plebeus ricos, que se nobilitam. Você passa a ter os clientes dessas classes que votam em favor deles, então o clientelismo permanece. Aos plebeus pobres, artesãos, pequenos industriais, pequenos camponeses, que formam a massa da população, uma parte delas em Roma desocupada mesmo, daí porque vai ser necessário a política de pão e círculo, que eu vou falar depois, e os escravos, os povos conquistados, que chegavam cada vez mais aos montes em Roma. Antes de entrar na luta civil, vou dar uma pausazinha aqui, então a gente continua na nossa segunda aula para falar sobre isso, sobre as lutas civis e suas consequências. Até daqui a pouquinho.